Agora uma boa notícia para quem não dispensa um bom livro, é o seu caso. Até sexta-feira, várias atividades relacionadas à leitura vão acontecer em unidades do Senac, em várias cidades aqui da nossa região. Tem bate-papo, oficinas, workshops e até uma feira para quem quer trocar livros e gibis. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Rafael Pasquin. Uma ótima noite para você, Pasquin, não paga nada para entrar, né? Oi, Olívia. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Não paga nada para entrar, mas para participar de alguns eventos aqui nessa semana, precisa de inscrição pela internet. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Laila Monteverde, que é a responsável, a supervisora responsável aqui pela biblioteca. Laila, me diga uma coisa, o tema escolhido para esse ano, para essa edição, é Literatura e Música, Conexões da Escola com o Mundo. O que a gente pode esperar aí durante essa semana? Foi um tema bem gostoso de trabalhar. A gente pensou em atividades que têm um incentivo à leitura, mas com essa pegada da música. Então, foi um casamento bem legal e, dentro dessas atividades, a gente vai ter rodas de conversa, vamos ter apresentações musicais, algumas oficinas, então, bem diverso. Laila, a gente está vendo aí alguns livros, né? Porque vocês também vão fazer aqui trocas de livros e gibis, né? Como é que faz para participar dessa atividade? Como é que é essa troca? A feira de livro, ela é aberta a todo mundo, então, é só chegar, trazer um livro de literatura e você troca por outro de literatura também. É importante lembrar que a gente não aceita trocas de livros religiosos e nem de livros políticos. E sempre, também, livro em bom estado. Quem pode participar dessa semana aqui de atividades? A semana é aberta ao público, então, tantos estudantes, docentes, professores, está todo mundo convidado, pode vir. Como você disse, algumas atividades, elas precisam de inscrição, então, é só acessar o site, né? eventos.sp.senac.br Lá vai ter mais informações do que precisa de se inscrever e do que é só chegar. Apesar da inscrição também, tudo de graça, não paga nada, né? Tudo de graça. Laila, muito obrigado pela participação aqui no SP Record. Agora, a gente vai fazer o seguinte, porque, como o tema diz, tem música também. E o pessoal aqui já está se preparando, porque a partir das oito e meia da noite, tem apresentação de jazz aqui. E olha só, o pessoal aqui vai passar um pouquinho da música, vai tocar um pouquinho para a gente. É o grupo Pod Café. Vamos ouvir um pouquinho. E olha só, o pessoal aqui vai passar um pouquinho para a gente. Bom, reforçando, a nona edição da Semana Senac de Literatura acontece até sábado. Na região tem Senac em Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Bebedouro e Jabo de Cabal. E não paga nada.